Pessoal, tô no começo do vídeo pra lembrar vocês, código amigo tá ativo aí, cara. Utilizando ele, você além de ganhar 35% de bônus no valor depostado, você ainda ganha um brinde de 8 a 50 reais garantido fazendo o formulário da descrição aí, beleza? Lembrando que as entregas estão sendo feitas, tá passando aí no começo dos vídeos sempre. Todo dia eu envio aí 60, 70 skins e pode utilizar quantas vezes quiser e fazer o formulário quantas vezes quiser, beleza? Lembrando a vocês também, todo vídeo tá tendo um código de 3 dólares escondidos, são 60 vídeos, 60 códigos, 180 dólares de graça. É só você tacar o código aqui pra quem quiser utilizar, se achar, né, o primeiro que achar no vídeo. Uns estão muito fáceis, outros estão super difíceis, bem difíceis mesmo, você vai ter que achar em câmera lenta o vídeo pra achar. Pra você deixar um pouquinho difícil, pra todo mundo ter chance de achar, pra o mesmo cara não ficar achando toda hora, né? E os vídeos são todos de modo estreia, beleza? Então corram, aproveitem, utilizem aí o código amigo. Quer mais bônus? Coloca o cesse conete no link e ganha até 15% a mais de bônus pra naquela recarga bem top já ser no profit. Ou seja, colocou ali 10 dólares com o código amigo mais o link, além de você ganhar um brinde, uma skinzinha garantida de 8 a 50 reais, você ainda ganha 50%. Colocou 10 dólares, você ganha 15, colocou 1 dólar, você ganha 1,50. É isso, guys, bora pro vídeo. Fala aí, pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje aqui mais um dia do Testando Caixas e a caixinha que eu vou testar hoje aqui é uma caixinha que muita gente não abre, cara. Sim, é uma caixinha que muita gente não abre. É uma caixinha que eu quando... como que eu posso dizer? Tava abrindo ela aqui antigamente no site, ela dava bastante profit alguns tempos atrás, mas faz muito tempo que eu fiz um vídeo testando essa caixa aqui. Então hoje eu vou trazer uma caixinha testando ela, que é a caixinha do Jason, WTF Jason, né? Que é o streamer lá, cara mitoso lá do Zewa lá, que faz muitos highlights. Então bora lá testar a caixinha do Jason, vamos ver o que a gente consegue aqui nessa caixinha top aqui. Busque Torque 2.44 Tá, nuclear pagou, ele te viu de prejuízo, então perdemos 3 dólares ali, cara. Cara, essa caixinha tem muitos skins interessantes, só que também tem muitos skins que não pagam, velho. Essa caixinha, ela é uma caixinha que eu diria que ela é desbalanceada, é uma caixinha que é até mais fácil de ter prejuízo do que profit, cara. Porque, ó, agora foi um profit, a USP veio bem cara, só que era uma caixinha bem desbalanceada, pra falar a verdade, cara. Porque aqui, ó, tem um monte de skin que não paga, tem um monte de skin que não paga. Algumas aqui só vão pagar se vier no estado bom, tipo a nuclear, a silence e a pau. E a elite build, né? Ó, veio duas com o bicho, agora foi um profit bom pra caramba, 41 dólares, nossa. Só que tem, e aqui tem mais algum outro skin que se vir é profit, só que tem essa daqui que não é profit dentro do estado. E é skin covert e skin é classified, né, cara? Que é um pouco mais difícil de vir, cara. Ó, 7 dólares. Então é até interessante ver esse teste aqui, porque essa caixa, ela foi mudada de um tempo pra cá. E eu não sei como que ela tá, velho. É uma caixinha que era muito boa. E, ó, tá vindo bastante item covert, que significa que ela tem um drop bom. Caixa, quando vem muito item covert assim, quer dizer que ela tá com uma constância boa de drop, tá com uma porcentagem boa, então compensa abrir. Porque às vezes você abre uma ali e tira uma skinzinha covert ali. Skin covert, 99% das vezes, é pelo menos um dobro do profit, cara. Ó, beleza. Essas duas não vieram com preço bom, mas quase pagou. Outra Golden Koi, a Golden Koi praticamente quase dá o profit sozinha. Profit. Hyper Beast? Não, passou. Prejuízo agora. Prejuízo gigantesco, de 3 não compensa abrir pelo jeito. Tá, de 2 também foi prejuízo. Vou abrir mais uma, vou abrir uma 3 modo rápido agora, hein. Deu ruim, mais uma de 2 modo rápido. Tá, beleza. Praticamente pagou, mais uma. Tá, pagou. Vamos abrir agora todas de 1 aqui até o final. Que normalmente é o que o pessoal abre, é uma caixa. Não recomendo, também não recomendo você abrir muito, muita de uma... De a mesma caixa não, guys. Lembrando, a caixa quando dá profit, é bom você mudar, tá? A chance ela começar a dar prejuízo, depois é grande. Então, eu estou testando caixa, claro que eu vou abrir ela mesmo, dando profit e prejuízo, né. Mas, o importante é a gente ver quantos que a gente vai terminar no final. Mas, a recomendação é que você nunca abra muito uma caixa assim igual eu faço, ou testando caixas, porque ela pode começar a dar bem ruim, cara. E também pode acontecer o contrário. Caso ela dar ruim, ela pode começar a dar bem bom também, né. Mas aí é... É aquilo, depende de quantos saltos você tem aí pra esperar. Tá, Golden Quoi é legal. Golden Quoi é um profit bom, pelo menos paga o dobro. Igual eu falei, Skin Covert. Olha lá, pago mais que o dobro e quase o triplo. Skin Covert sempre é um profit legal, cara. Vem o Covert é quase impossível de você não ter profit, cara. Elite Build. Profit na Elite Build também. Ela veio uma nova de fábrica aí, ou veio uma Star Trek. Não sei dizer agora. Slash Shed é prejuízo, cara. Slash Shed é prejuízo grande. É igual a Kami, igual a XS Blaze. Olha, XS Blaze, Kami, Prison Lab, Slash Shed. E até mesmo essa CZ aqui, ó. Royal e a Torque. De vez em quando, ela é um profit, ela é um prejuízo grande, cara. A Pau pode ser prejuízo também. A Torque, só que a Torque, a Pau, a Mech 10 e a Elite Build normalmente vem profit. Tá, prejuízo. Tá, prejuízo. Prejuízo. Beleza. E a ultima, opa, para na hora, tá bom, veio uma Hyper Beast de ultimo, cara, tá ótimo, vixe, terminar com um Hyper Beast não tem jeito melhor terminar, tá bom que veio um veterano de guerra, mas, vamos fingir que é nova de fábrica, capa, mas tá claro, é Profit, né, mano, pagou 4 vezes a caixa, vamos finalizar vindo com a tinta aqui, não, nossa, 9 centavos aí não, cara. E é isso, horrível. Manos, começamos com 200, estamos saindo com 216, então foi Profit. Caixa do Jason é uma caixa interessante, não é uma caixa que eu recomendo vocês abrirem muitas vezes, mas pode ver que ela veio bastante skin covert, cara, veio skin classified, então, e veio bastante skin carinha, então sim, mano, se você quiser abrir uma, duas, até umas quatro ali para tentar a sorte, é bom, só não tenta abrir muita dela. E, claro, se você abrir uma e estiver ruim, não insiste, cara, que aí quer dizer que essa caixa vai estar te dando prejuízo, beleza, tem outras caixas, mas é uma caixa legalzinha, uma caixa que ninguém abre, é uma caixa que é um leque possível para você tirar aquele Profit aí no site, beleza? Então é isso, quem gostou, deixa o like, se inscreva, utilize o código amigo aí para receber aquele brindezão bem top, é nóis, valeu!